Então vamos lá! Hoje é o que? Terça! E toda terça-feira tem um I! E é de livros pra você sinalizar melhor! É toda terça-feira que eu te explico como evitar português sinalizado Como sinalizar da forma clara que qualquer segundo vai conseguir entender você! Então vem com nós! Vem! 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 Hoje o tema é o que? A palavra quando em livros tem sinal? Tem! Mas calma! Porque tem um uso diferente no português! O sinal criado por ouvintes foi quando? Quando! Mas, né? Atenção! Quando o português se usa com um adverbe de tempo, né? Se usa com um adverbe de tempo! Aí, por exemplo, a praia em português! O que? Praia em português! Olha! Livros português! Português lá! Olha! Pra falar assim! Português! Quando você vem na minha casa! Ou seja! Aniversário! Quando! O curso começa! Quando! A aula começa! Quando! Quando! Mas isso! Pra livros! Pra ponto de vista de surdo! Vendo! Livros português! É estranho! A frase estranha! Surdo pode entender! Lógico! Porque aprende português com L2! Mas não é natural! Dali! Vai falar quando! Quando! É estranho! Parece português! Parece! Incluência no português! Como então que você vai sinalizar mais claro que qualquer mundo conseguir entender melhor? Como! Vai fazer o quê? Você vai substituir o quando pelo adverbe temporal correto! Por exemplo! Vai falar assim! Naquela praia! Quando você vem na minha casa! Vai perguntar o quê? Em IA! Vai perguntar o IA! Em IA você veio na minha casa! Em IA! Ok? Não quando! Em IA! Por exemplo! É saber o IA! Em IA você veio na minha casa! Na praia! O curso começa quando! O curso começa! Em IA! Ou! O curso começa! Qual mês! Qual mês! O curso começa! Qual é essa semana! Na primeira semana! Na segunda semana! Na terceira semana! Na quarta semana! Qual! Né! Então assim! Expressão! O curso começa! Qual é essa semana! Então você vai usar já o adverbe de tempo! Específico naquela ação! Por exemplo! Onde eu comece a aula? Não! Que hora é que eu comece a aula? Que hora é que eu comece a palestra? Que hora é que eu comece a palestra? Que hora é que eu comece o pulpo? Então! Vai direto! Substitui quando! Por hora! Dia! Semana! Ano! Mês! E tem que evitar de usar o sinal de quando! Porque se você fazer o sinal de quando! Vai aparecer em português! Vai aparecer a frase estranha! Sulo puro! Sulo real! Que não tem problema com o mês! Não use o sinal de quando! É direto! Hora! Dia! Semana! Mês! Ano! Mostra o tempo exato já! Não fala o sinal de quando! Sulo e tem! E foi absorvido com o português! Absolveu a palavra português! Começou a usar o pensamento conceitual! Aí o sinal de quando! Mas! Até eles! Também! É estranho! Então! É só um aqui pra você tentar sinalizar melhor! Onde você faz quando! Nunca! Vai direto no tempo! No adverbe temporal correto! Lembrando também o que! Que o português! Quando! Pode! A adverbe temporal! Ou! Ou no chão! Mas isso! É tema pra outro vídeo! Então! Você fazer o que agora? Vem! VAMO! Se inscreva aqui no meu Youtube! Curta! Compartilhe com o seu grupo de amigos! Isso tudo aí! Pra todo mundo junto! Aprender! Como evitar português realizados! Um beijo! Falou! Abraço! O canal! Porque tem vídeo todo dia! Tem vídeo todo dia! E essa semana tá especial! Porque essa semana! Aqui no mês de setembro! E assim que vocês sabem! Tem um outro show! VAMO!